Olá pessoal, beleza? Vou estar explicando para vocês nesse vídeo aqui Três coisas para identificar como uma jataizinha não está indo bem O exemplo vai ser essa jataizinha aqui Três coisas para identificar quais são as três coisas Bico pequeno Escuro É a primeira coisa, a segunda coisa é a ausência de jataizinha no bico E a terceira coisa, movimento de entra e sai Olha o exemplo aqui dessa, vou mostrar uma agora quando ela está assadinha normal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá vendo aí, ó Essa é só, mas já está aí quando está normal Olha aí, o bico pequeno Sem movimento Sem movimento, pouquíssimo movimento Então fica aí essas dicas para quem está começando agora Como identificar Aí no próximo vídeo eu vou estar abrindo e mostrando o que está acontecendo com essa jataia aqui Espero que todos tenham gostado e que eu tenha ajudado em alguma coisa aí Curtam esse vídeo Compartilhem nas redes sociais Quem não é inscrito aí Dá uma inscrição aí Dá um Um joinha para nós Valeu, hein Fui E aí E aí E aí